Fala galera, beleza? Se você ainda não está participando da rifa do Playstation 4 com o novo God of War Participe galera, por apenas 10 reais você tem a chance de ganhar um Playstation 4 e ainda 4 videogames retro Participe galera, falou! Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro Bom galera, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre God of War, né galera? Quem sabe, quem acompanha o canal aí, eu sempre falei galera que é a melhor franquia que eu mais gosto Das gerações atuais Eu joguei muito galera, geração antiga, eu gostava de Mario, Sonic e vários outros jogos Era a minha paixão Mas o que fez galera, eu praticamente comprar até um PSP na época Para poder jogar o God of War, que era exclusivo para PSP Foi a franquia God of War galera Cara, só de eu falar galera, repinho Ó galera, para vocês verem que não é hype Essa camiseta galera, eu comprei na Game Arts aqui em Sorocaba Faz 3 anos atrás galera Hoje em dia cara, eu vejo um monte de gente falando de God of War aí Sendo que nem curtiu, nem acompanhou a série de nada Vejo um monte de canal saindo Canal God of War, canal não sei o que, não sei o que O único canal verdadeiro galera, que eu acompanho desde o começo aí Que sempre, o cara sempre curtiu mesmo God of War, foi o Vitor Kreitz O único galera, o resto cara, foi tudo pegando em bala Aí, sabe, foi tudo Foi tudo no em bala galera, foi tudo na hype aí né Entendeu? Então galera, hoje eu vim contar para vocês aí A história galera, de como que eu fiz cara Para ter o primeiro God of War Que saiu para o PS2 E como que eu fiquei sabendo que ia lançar cara Que até então eu só tinha visto em revista né galera Que uma vez eu tinha Super Game Power Eu não lembro qual número que era E saiu só uma foto cara Do jogo né, do God of War lá Só que eu nem imaginava galera Que eu falei, deve ser um jogo RPG Alguma coisa né Daí quando de repente cara Eu tinha acabado de vir de São Paulo Eu tinha trazido o jogo GTA San Andreas lá de São Paulo Eu comprava muito na galeria Pagé, Santa Efigênia Shopping Mundo Oriental né meu Eu comprava muitos jogos lá galera Aqueles jogos prensados né Que a maioria das pessoas acham até hoje que é original né meu Então galera, eu comprava muito lá meu E quando eu fui lá comprar o GTA San Andreas cara Você não achava em lugar nenhum Você ia em um lugar, você procurava em outro Aí quando eu acabei de chegar na locadora com o GTA San Andreas cara Aparece o tal de Boneco cara Que é um amigo nosso aqui do bairro aqui né meu Ele ia sempre na locadora, ele andava descalço né meu E nós lá no maior hype jogando GTA San Andreas Curtindo pra caramba né meu E ele falou pra mim meu É, você não viu o tal de Deus da Guerra que tá pra sair Você vai ver, vai quebrar esse GTA aí meu Acho que ele não gostava de GTA né galera E eu falei, chefe, pra quebrar esse aqui eu duvido Mas esse aqui é o melhor jogo do PS2 Não, não, porque o Deus da Guerra, não sei o que, não sei o que Vai ser foda, vai ser foda Galera, quando saiu o Deus da Guerra né Que é o God of War cara Ele levou na minha locadora galera Não sei como que ele conseguiu cara Que ele conseguiu bem antecipado né Na hora que ele levou lá galera E aí, beleza, beleza Ah, ele conseguiu aí num CD gravado Eu lembro até hoje Porque geralmente os CDs gravados né Que era baixado na internet Saia primeiro Só que acontecia galera Rolava muito demo naquela época de PS2 Não sei se vocês lembram cara Ele tinha lá cara O demo que você passava da primeira fase ali E acabava o jogo, entendeu cara Aí aparecia lá Continue, não sei o que A gente achava que era o jogo ali mesmo cara Só que falava assim Não, isso aí deve ser demo Aconteceu isso com o Resident no PS1 também Que vazou a demo né meu A galera até vendia como jogo Do Resident 2 também Aliás, do Resident 2 Tô confundindo né cara No PlayStation 1 Não sei se você lembra Que vazavam as demo lá A gente até comprava até Achando que era jogo Depois no fim Então Aí nós chegamos galera Começamos a jogar Puta, jogo foda cara Gráfico perfeito ali né meu Começamos a jogar Aí quando eu cheguei na Hydra galera Fui indo lá né Naquela partinha Que ele vai equilibrando né meu Na hora que eu matei a Hydra cara Meu Deus cara Que coisa linda né meu Aquela estaca enfiando na cabeça dela ali cara Eu falei Meu Deus que jogo da hora cara Só que porém meu A gente não tinha assim muito acesso à internet Saiu o que em 2005 né meu Tava começando Maslan House Começando ainda A gente não tinha muito Muito acesso Eu mesmo De vez em quando Entrava na internet de escada Na casa do meu pai Da minha mãe né meu Mas não tinha total acesso né De informação Igual hoje em dia a gente tem né meu Aí eu achava Que por ser um CD baixado Talvez tinha dado bug né Tinha travado naquela parte lá né Por isso que a gente não passava da Hydra E a gente ficava jogando cara Jogando até a Hydra ali entendeu Daí cara Eu lembro que Na outra semana né Ele chegou em mim E falou que tinha saído o jogo Cara Peguei e fui lá pra São Paulo galera Eu lembro aqui na época meu Na Santifigínia Na Pagé Era mais ou menos Uns 10 reais Cada jogo do Playstation 2 meu O que aconteceu galera Comecei a procurar o God of the Floor Cara Ia num lugar O cara falou que encerrou Vendeu mais não sei quantos lá Que não tinha mais Tinha se esgotado né E eu comecei a procurar cara Ia no Shopping Oriental Ia lá Fui só achar na Santifigênia galera Sabe quanto tava cara 30 reais galera 3 vezes mais Que o preço do De um jogo aí De um Do jogo normal né cara Do joguinho aí Paralelo né Prensado né Eu fiquei na dúvida galera Será que eu levo Será que eu não levo né cara Falei Puxa vida 30 contos Os caras tão metendo a faca né mano Que era um jogo que tava Muito procurado Tava muita hype Eu lembro ainda que a Que a loja cara Era a mesma loja Que eu tinha comprado O PS2 Era Presidente Games Bem pertinho Bem no comecinho Da Santifigênia Se alguém conhece Essa loja Comenta aí galera E eu peguei E comprei lá cara Acho que era os caras Eles eram meio turcos Não sei Eles falavam em árabe Meio árabe lá E eu perguntei Se fazer por 20 né cara Sempre dava aquela Famosa choradinha né galera Quem não dá essa choradinha né E ele falou Não não dá Esse jogo Muito vendido Muito procurado Só aquele sotaque Meio turco Assim né Aí eu falei Ah beleza então Cara Comprei o jogo galera Acabei comprando cara 30 reais meu Se eu fazer a conta aí 2005 meu Pra Vamos supor aí Praticamente aí 13 anos cara Galera 30 reais aquela época Era praticamente Os 200 reais hoje Galera Se for calcular a inflação Aí 150 reais No mínimo cara Era muito Sabe Foi puxado cara Tive que tirar os 30 reais Assim Ficou um gostinho amargo Só que daí Eu fui embora né meu Peguei a van Eu ia com aquelas Micro ônibus né Aqueles vanzinhos Que passavam ali Perto da barra funda né Aí quando eu voltei Galera Eu ficava olhando Só a capinha Que não tinha manual Não tinha nada Naquela época né Jogo pirata né meu Eu ficava olhando A parte de trás Ah né Puta imaginando Puta o jogo é da hora Já vi a demo Tudo né meu Puta vai ser Vai ser top demais né meu Quando eu cheguei em casa Galera Quando eu chegava De São Paulo A galera ficava perguntando Minha esposa ficava Cuidando da locadora E E a galera ficava No maior hype cara Na locadora Esperando eu chegar né meu Tipo assim Puta o dinheiro Tá chegando cara Na época o apelido meu Era branco lá né meu Ô Laura Que hora que o branco chega Não sei o que Ele vai trazer jogo novo Vai 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 E ficava aquele monte ali Esperando eu chegar da locadora Que hora que ele chega Não sei o que Ah ele chega lá Pra umas 6, 7 horas da noite né Eu chegava meio tarde galera De São Paulo Que é correria cara Eu andava pra caramba Pesquisando preço Comprava controle Comprava jogo do PS1 também Que eu tinha Precision 1 na locadora Jogo de 64 também Levava pra fazer umas troquinhas né meu Quando eu cheguei cara Com os jogos né Eu trouxe uma meia dúzia de jogo Galera Nem lembro qual era Eu sempre trazia um futebol novo Cara Um bombapete né meu Aí quando eu cheguei cara Que era um monte de moleque Eu vou jogar Eu vou jogar Qual jogo novo você trouxe né Eu comecei a colocar assim né No balcãozinho assim Aí teve um lá que falou assim Puta meu Esse é aquele lá Que você jogou aquela vez Eu falei é Só que esse aqui Esse aqui certeza que não vai travar né Aí beleza O carinha pediu pra jogar ele E eu com aquela vontade Falei puta que lá Merda Eu querendo estrear o jogo O cara vai estrear Vai beleza Cara daí ele chegou na Hidra Eu comecei a ensinar ele Matar a Hidra Falei ó faz isso Faz aquilo né Ah faz Galera Na hora que ele passou da Hidra Puta que pariu Aquela imagem em CG ali Eu fiquei doido galera Fiquei doido Eu lembro que eu Depois que eu fechei a locadora Eu comecei a jogar O God of War Eu lembro que eu Meu Eu acho que eu cheguei lá no Não tô lembrando a parte Que eu cheguei agora galera Só sei que era no gigantão lá Eu não sei se era o Puxa Eu não me recordo agora galera Só sei que eu cheguei Num chefe meio difícil lá Se eu lembrar Vou deixar aí A fotinha pra vocês aí Cara Eu joguei galera Fiquei jogando Jogando pra caramba Era difícil na época A gente não tinha muita habilidade Não tinha aquela sequência De dois quadrados E triângulo A gente não sabia essas manhã A gente ia ali Mais na raça Procurando as coisas A gente ficava lá O tempo todo Procurando as coisas Pra ver se achava alguma coisa Achava a vida Achava as magias Aí quando eu comecei Soltar as magias Fiquei Puta que la merda Achei muito louco Pra mim Foi Nossa Foi surpreendente O gráfico do jogo Pra época Foi muito bom Porque era muito acima Dos outros jogos E a história Eu comecei a procurar Comprei revista Pra saber Melhor a história Da mitologia Mitologia grega Contando a história Falando lá Depois que eu tinha Terminado Tudo Saber o porquê Que ele matou A família Foi legal pra caramba Galera Eu vim compartilhar Com vocês A minha história Com o God of War Depois eu lembro Que eu comprei O God of War 2 Aí depois chegou E travou Na parte do Icarus Quem lembra Galera Quem é das antigas Vai lembrar Que o segundo CD Na hora que você passava Ele travava Na parte do Icarus Na hora que você Agarra o Icarus Lá pra voar Ele travava Aí vai eu Correr atrás Do segundo CD Pegar outro jogo De novo Aí depois Galera Eu comprei o PS3 E naquele desespero Já pra comprar O God of War 3 Que eu sabia Que já ia lançar Já em março Aí peguei E comprei Galera O PS3 Paguei caro Paguei caríssimo Galera Se eu soubesse O trampo Que eu dei Pra comprar O PS3 Naquela época Hoje em dia Tá mais fácil Você ter Mais acesso A comprar Os videogame Você pode parcelar Mas galera Que trampo Que deu Pra mim comprar O 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 também não achava em lugar nenhum galera assim barato né meu preço acessível cara e consegui comprar na Santa Ifigenia também galera comprei lá na Santa Ifigenia metade do preço que vendiam aqui na cidade e depois eu fui peguei o PSP né meu já tinha o PS3 e eu fiquei sabendo que saiu né a versão do God of War para PS PSP né meu e eu fui galera falei vou dar um jeito vou comprar cara eu não era muito chegado em portátil galera já tive Game Boy eu tive Game Gear tudo né meu mas não era fã fã de portátil porque eu achava muito fraco a resolução né meu e eu comprei galera só para jogar cara o o God of War no PSP foi uma experiência incrível galera valeu muito a pena meu gráfico ficou um pouquinho inferior mas valeu muito a pena cara se sair 10 jogos eu vou comprar galera porque é uma franquia que eu adoro cara que eu gosto demais mano e tem umas galera que critica né meu Ah God of War demora muito para sair cara quanto mais demorar meu mais aumenta a ansiedade mais aumenta mais eles conseguem caprichar cara se vocês vêm o making of cara lá do estúdio de Santa Mônica se eu não me engano no God of War 3 né meu você libera na final e no God of War 2 também tem um tipo de making of lá meu dá uma olhada lá galera vocês vai ver cara como os cara capricha meu como é o estúdio deles são sabe uma equipe bem bem organizada mesmo cara faz coisa com amor mesmo é isso aí galera vim comentar um pouquinho com vocês aí cara sobre a minha história com o God of War né galera tudo bem galera qualquer um pode se apaixonar por uma franquia hoje ou amanhã né cara só que eu vejo que tá tendo muita hype cara de pessoas assim que nunca jogou cara God of War cara nunca assim acompanhou a franquia nada cara e começa agora pegar fazer a série inteirinha não sei o que não sei o que para poder chegar na hora do God of War 4 jogar cara mas tudo bem galera eu acho legal isso isso aí até cara porque isso aí valoriza mais a a série né cara e eu vejo que tem muitos youtuber que já pegou né cara eu acho que já a partir dessa semana já que eu a capaz de começar a fazer live já tá rolando aí só que se eu não me engano a Sony parece que proibiu eles de terminar o jogo eles podem até fazer gameplay mostrando mas só depois do dia 20 que eles vão poder terminar o jogo para não dar spoiler né cara para a galera que que comprou o jogo já em pré-venda para galera que e comprou o jogo também em pré-venda física na PSN né meu para não dar spoiler para galera né meu eu concordo com isso né galera seria chato para caramba vamos supor fulano de tal fez uma live terminou o Kratos morreu aí quando o jogo chega em casa aqui puta que pariu mano já sei o final já sei o que vai acontecer daí ele praticamente ia perder a graça né galera eu eu ia ficar jogando bem feliz mesmo porque querendo ou não você abre o Facebook você abre Instagram Twitter cara você ia ver algum spoiler não tem jeito mas é isso aí galera contando um pouquinho da minha história com o God of War aí cara espero aí tô muito ansioso para pegar o meu também e quero ver aí a galera fazendo gameplay eu sei que vai ter muitas lives muitos canais fazendo gameplay aí e com certeza vou tá fazendo também galera eu quero espero que vocês acompanhe aí a série no canal e em breve eu quero tá mostrando para vocês aí beleza galera falou até a próxima abraços e tchau